Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje é o seguinte Eu tô trazendo aqui pra vocês alguns vídeos interessantes de objetos que podem ser tanto bolo quanto objetos reais Vou dar um exemplo, eu já postei um short aí no meu canal Onde eu peguei um celular, coloquei no prato e perguntei pra vocês se vocês achavam que realmente era um iPhone Ou se era um bolo, né? Porque tem gente, não sei se vocês sabem, tem gente que faz arte com bolo E aí eles conseguem fazer uma coisa, parecer que é real, sendo que na verdade é tudo um bolo Vocês vão entender o decorrer do vídeo, tá? Eu pedi a produção pra separar alguns vídeos aqui pra mim Eu não sei, eu não assisti os vídeos que estão aqui Eu tô assistindo pela primeira vez junto com vocês, tá? Então eu também não sei se é bolo, se é real, se não é, se é fake Vou ver tudo isso agora Então antes da gente começar a reagir, já deixa muito like aí no vídeo, mano Deixa muito like se você gosta desse tipo de vídeo Porque tendo muito like eu posso trazer a parte 2 aqui pra vocês Pra gente descobrir, né? Se é bolo ou se é real Não se esquece de se inscrever no canal também se você não for inscrito Porque eu posto dois vídeos por dia E a sua inscrição é muito importante, tá bom? Porque senão você pode perder os próximos vídeos que vão sair aqui no canal, né? Enfim, rapaziada Vamos começar isso aqui então Toda vez que começar o vídeo, eu vou pausar ele Pra eu ver se eu consigo descobrir se é fake ou se é real, né? Se é um bolo ou se é real Aí eu vou despausar pra gente ver se vai ser bolo mesmo, tá? Vocês vão entender no decorrer do vídeo como vai funcionar Vamos lá, ó Número 1 Beleza Ela tá aqui com um hambúrguer, batatas fritas, ketchup e um refrigerante, né? Ó, a batata frita ali é real, com certeza Ela não ia tá pegando um bolo e passando no ketchup desse jeito, mano Não ia ter jeito O hambúrguer parece real também É um pão com alface, né? Não tem como imitar um alface desse Hambúrguer e o refrigerante Não tem como, é real Eu acho que esse aqui é real É real? Tá cortando um pão, né? Mentira, mano É um bolo, rapaziada É um bolo, mano Olha isso O pão, na verdade, é tudo massa de bolo, mano Que isso, mano Fica muito real, véi E pior que quando ela tava cortando Eu ainda achei que era um hambúrguer Porque ela tava achando que ela tava cortando um hambúrguer no meio Mas não, ela tá cortando um bolo Enfim Fui tapeado, mano Olha isso, mano No início parece muito um hambúrguer Mas aí depois que ela corta Você vê que na verdade é um bolo Né? Enfim, fomos trollados Vamos pro segundo Ó Beleza Eles colocam assim pra enganar a gente Pra gente achar que é um bolo Mas isso aqui Ou é uma pasta de dente Eu acho que é uma pasta de dente Isso eu acho que é uma pasta de dente por quê? Porque tá vendo os escritos pequenos? Esses escritos pequenos Mas eu acho que seria quase impossível fazer em um bolo, mano Então eu acho que isso é uma pasta de dente real E ela tá colocando assim Esse utensílio doméstico em cima Só pra me trollar Pra eu achar que é um bolo, mano Olha lá É pasta de dente mesmo? Acertei Olha lá Ela coloca a negócio em cima Pra gente achar que é um bolo Mas não é Bora pro terceiro Esse aqui É basicamente um buquê de flores Né? E a moça já tá indo ali Botando o utensílio doméstico ali em cima De novo Pode ser pra trollar a gente Ou pode ser real Pode ser um bolo mesmo Eu acho que isso é um bolo, mano Eu não tô sentindo que isso aí são flores Tô achando que são bolos Tá vendo essa rosa? Essa rosa não tá realista Eu acho que isso aí é um bolo, mano Vamos ver? É um bolo Não é? É um bolo, olha lá Quando tá cortando tudo, ó É um bolo? É um bolo Cortou a fatia certinha É um bolo Caraca Certei Ela corta Até a parte que é um fio assim, ó Ela consegue cortar Fazer de bolo, mano Que bizarro, mano Inclusive uma curiosidade aí, hein Eu tive um aniversário uma vez Quando eu era pequenininho E eu gostava muito de tocar violão A minha mãe fez um bolo Que tinha um formato de violão, mano E ficou perfeito Eu tenho foto Eu vou tentar procurar pra depois Pra mostrar pra vocês Mas era um violão na mesa Todo mundo falou Que isso? Por que tem um violão em cima da mesa? Na verdade era um bolo Minha mãe que fez Da hora, né? Minha mãe é incrível Vamos continuar aqui Vamos continuar Temos aqui um macarrão à bolognese Em cima da mesa O que vocês acham, rapaziada? Isso aí é um bolo Ou é real? Aqui nós temos duas opções Ou isso aqui realmente é um prato Com macarrão à bolognese Com um pouco desse negócio verde em cima Que eu não sei pra quê Porque não é bom Ou isso aqui é tudo um bolo Inclusive o prato O prato também seria um bolo, tá? Isso aqui não seria um bolo no prato Seria um prato também seria um bolo Acho que vocês entenderam Eu acho que isso é um bolo Eu acho que é um bolo Eu acho que é um bolo Porque eu nunca vi macarrão desse jeito Grosso desse jeito, tá vendo? Macarrão normalmente ele seria mais fino, tá? Então vamos ver Vamos ver se é um bolo Ou se é macarrão mesmo, ó Vai cortar É um bolo Mas É um bolo, mas eu errei, mano Porque olha só Pelo visto o macarrão era um bolo Mas o prato não é um bolo, mano Esse cara não soube fazer um prato de bolo Mas tudo bem Bora pro próximo O próximo vídeo agora, rapaziada Pelo que vocês estão vendo aí É um tomate isso aqui? É uma bola? Eu não entendi o que é isso não, mano Tá, eu acho que Isso é um tomate Real Tomate de verdade Não sei Eu não sei nem se era pra parecer um tomate Vamos ver É É um tomate Caraca, acertei, rapaziada Realmente é um tomate Olha só Acertei É porque ele colocou esse negócio em cima aí Eu não dava nem pra entender Qual que era o intuito desse vídeo Não, cara Você errou Você errou Você colocou um tomate com um negócio em cima Que eu não entendi Foi nada Rapaziada, olha só Esse tá difícil, mano Esse tá difícil Esse aqui é um frango, né Um frango assado, pelo visto Ou isso pode ser um bolo Ou isso pode ser real, né Temos aqui algumas batatinhas do lado Uma folhinha verde ali Pra dar uma aromatizada no negócio Um gostinho Um tomate ali do lado também Eu confesso que o tomate tá parecendo bolo E as batatinhas também Mas o frango tá muito real, mano O frango tá extremamente real Eu acho que isso é um frango mesmo Tá Porque, mano Tem esses reflexos aí no frango, ó Que eu acho que seria muito difícil de fazer Se fosse um bolo Tá Eu acho que isso é um frango mesmo Vamos ver O que vocês acham? Comenta aí Comenta aí, mano Ó Vai cortar Ah, é um bolo, mano É um bolo, rapaziada Caraca, mano Olha isso, velho É um bolo Mano Não faz sentido Como que o cara fez um bolo Parecer um frango assado, mano Parece que você vai comer o bolo E vai ter gosto de frango, tá ligado Tipo assim Vocês acertaram, rapaziada? Comenta aí quem acertou Duvido, mano Esse agora A qualidade tá meio ruim Mas parece um pote Com algumas frutas vermelhas, né Morango Amora E uva Não sei o que é isso do outro lado, mano Mas eu acho que é bolo, mano Eu acho que é bolo Tá tudo As frutas tão muito bonitinhas E todo mundo sabe que a gente compra fruta E nunca vem bonitinha desse jeito Tá vendo? Sabia que era um bolo Até o pote é um bolo Olha lá Tudo não passa de um bolo, mano Eu acertei, mas realmente é realista Só que, mano As frutas nunca vêm bonitinhas desse jeito Todas da mesma cor e tudo mais Não tem jeito, mano Tá, rapaziada Agora, nesse próximo aqui A gente tem uma coisa Sei lá Era pra parecer uma torta de frango Eu não faço ideia Isso aqui deve ser americano E aí a gente não conhece muito bem Mas aqui no Brasil Eu falaria que isso é uma torta de frango Com catupiry É isso Vamos ver E eu acho que é uma torta mesmo Eu acho que realmente é uma torta de frango Vamos ver se é um bolo Ou se é uma torta de frango Vai cortar É um bolo É um bolo, mano Eu errei mais uma vez, mano Deixa eu ver de novo Deixa eu ver de novo Olha lá Parece, mano, um salgado Tá ligado aquele salgado que você compra na padaria, mano Mas olha lá Não passa de um bolo Eu não comeria não, mano Teria gosto de salgado Sei lá Minha mente é muito forte Bora pro próximo Ó Esse próximo já começou praticamente cortado, né Mas Esse morango Pode ser um bolo Ou pode ser um morango mesmo, né Assim Eu acho que Os dois dariam pra cortar desse jeito Eu acho que isso é um morango, tá Eu acho que é um morango Porque Tipo Tá muito pequeno E eu não acho que eles fariam um bolo Pequeno desse jeito Com essas folhinhas tão finas assim, ó Parecendo um bolo Tá Mas eu confesso que Que Não Pior que Eles fazem, velho Igual o frango O frango tava com reflexos Mais realistas que esses aqui E era um bolo Eu acho que é um bolo Eu acho que eles estão tentando enganar Isso é um bolo Não passa de um bolo Comenta aí o que vocês acham, rapaziada Era um morango Mas tudo bem Bora pro próximo aqui Ver se é um bolo ou se é real Caraca, mano Esse negócio é muito difícil, velho Ó, rapaziada A gente vê aqui Uma Um tomate Né Agora É real Ou é fake A gente viu que aquele tomate No início Ele era real, né Ele era real E E tava bonitinho Esse aqui agora Ele não tá tão bonitinho Ele tá com algumas partes amarelas Então assim Eu não sei porque que o cara tá com a mão ali do lado Mas eu acho que isso aqui é um tomate real Eu acho que é real Esse tá parecendo real Tá com algumas manchinhas amarelas Eu acho que isso é real É real ou é fake? É real ou é fake? É fake Caraca, é um bolo E O que é isso? O braço também é um bolo Mano É Era tudo um bolo Caraca, mano Era tudo um bolo Que bizarro Essa galera Que consegue fazer Bolo Parecer umas coisas reais Essa galera Precisa de ter um programa E televisão Só pra eles, mano E aí? Vocês acertaram mais do que eu Ou acertaram menos? Comenta aí embaixo Eu quero ver se vocês foram melhores Ou piores do que eu, mano Porque sinceramente Eu acho que eu fui muito mal, mano Eu errei uns aqui Que assim Tavam muito realistas Não pareciam bolo de jeito nenhum, mano Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem que eu traga a parte 2 desse vídeo Deixa muito like embaixo, tá? Deixando muito like Eu vejo se vocês gostaram Eu posso trazer a parte 2 aqui pra vocês, tá? Se você não for inscrito no canal Não esquece de se inscrever Temos dois vídeos por dia, tá? Meu Instagram tá aparecendo aí embaixo pra vocês também É arroba o Brenner Entra lá que eu vou postar muita coisa legal pra vocês lá também O canal da Natália tá aí na descrição E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau! 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 O que é isso?